Você já comeu maracujá, Laira? Não, nunca comeu maracujá. Essas frutas são boas, gente, pra garganta. Ó, eu acho que você só bebeu o suco dele. Lembra que você já bebeu suco? Suco, eu achei suco muito gostoso, muito gostosinho. Então hoje, Laira, você vai comer na colher pela primeira vez maracujá puro. Esse maracujá puro, eu amo. Tá pronta? Uhum, pronta. Dizem, galerinha, que é muito azedo. E vocês acreditam que esse maracujá aqui, ele caiu do meu pé? Eu tenho uma horta ali atrás e ele fica pendurado assim no pé. E ele caiu no chão, né, Laira? Ele caiu no chão, gente, coitadinho. Mas ele caiu porque ele tava bom. Porque ele tava gostoso e daí ele morreu e pegou. Sim. Ó, vamos cortar, galera, pra ver se é gostoso. Laira, vai ali na gaveta e pega já uma colher pra você experimentar. Vai lá. Vamos ver se você sabe aonde tem a colher. Cadê a colher? Cadê a colher? Aqui, ó. Deixa eu ver. Olha que bonitinha. Ai. É da Minnie. É da Minnie. Você me deu. Sim, toma, segura. Cuidado com a faca. Tá. Vamos ali que eu vou cortar agora pra você. Gente, eu vou usar esse negócio pra cortar o maracujá e dá pra Laira. Sim. E agora eu posso, né, mas eu esqueci. Pode? Sim, mas eu esqueci. Mas, Laira, quer ver? Eu vou explicar pra você. Você vai comer na casca. Olha aqui, ó. Você corta. E olha o que que tem dentro. Semente. Sabe o que que é isso? Semente. Semente, mas eu não gosto de semente, não. Eu vou ensinar você, empresta a colher. Você pega um pouco, experimenta assim, ó. Ai, que azedo. Vai, experimenta, vai. Toma. Ah, você pega. Cuidado com cair no chão. Vai, põe na boca. Engole. E aí? Boa. Você gostou? Sim. Até cair na roupa. Ah, tá caindo. Ah, o quê? Laira, vou comer mais um pouco? Você gostou mesmo? Segura aí, então. Cuidado com cair no chão. Você gostou? Não acredito. Ô, Laira, olha aqui pra minha cara. Você não achou azedo? Não. Gente, ela gostou de comer maracujá. Aqui não é a mesma coisa que eu não come. Não acredito. Gente, olha isso. Laira, agora dá esse aí pra mim. Dá pra fazer um suco com ele, hein? É. Sabia? Ô, Laira, deixa eu contar pra você uma coisa. Ali na minha horta tem um monte de coisa. Tem laranja, tem também um pé de alface na horta. Eu quero que você vá lá na horta. A mesma aqui, ó. Tem uma horta aqui, gente, ali atrás. Eu quero que a Laira vá lá com uma sacola e tenta pegar uma fruta pra gente experimentar. Tá bom. Ó, onde tem sacola? Abre aí a gaveta, vamos ver. Pega uma sacola aí. Porque, gente, ó, ela vai ali naquela horta. Beleza. Ó, presta atenção. Você vai lá que eu vou filmar você na horta. Tá. Vai lá. Quero ver qual coisa que ela vai pegar. Espera aí, deixa eu mostrar pra galera. Ó, tem três negócios, gente, com frutas, olha. Tem fruta, tem legume, tem coisas ardidas, coisas fedidas. Tem aqui, olha quanto pé. Esse aqui é pra colocar no feijão. Tem um monte de coisa, tá vendo? Esse daqui também é tempero, né, Laira? Sim, é tempero pra fazer comida. Também dá pra colocar, Laira, as coisas no frango. É. Olha o que também tem, galera. Nossa, olá, Laira, olha que lindo. É uma planta. Sim. Ó, presta atenção no que você vai pegar pra gente comer, hein. Tá bom. Eu não esqueço de pegar uma fruta bem gostosa que faz bom pra garganta, né? Beleza. Vai aí escolhendo que eu já volto. Gente, vamos entrar aqui. Pronto. Eu já tô aqui perto da janela. Até agora eu tô sem acreditar que a Laira, ela comeu maracujá azedo, sem fazer careta. E agora, qual fruta, legume ou mato que ela vai pegar naquela sacola pra gente experimentar? Porque ali tem tudo. Igual eu falei, galerinha, tem muita fruta, legume, né? Bastante coisa. E pelo jeito, a Laira, ela tá pegando uma coisa estranha ali. Eu vou gravar pra vocês verem. Olha lá, vem cá. Cadê ela? Cadê? Achei, tá vendo? Ela parece que tá pegando um monte de mato. Ela nem sabe que eu tô aqui na janela, gente. Eu vou ficar gravando aqui escondido. Olha lá a cara dela. Tá vendo? Tá pegando bastante mato. Mas eu não quero comer mato. Será que ela vai pegar outra fruta? Tem bastante. Ai, meu Deus, tá vindo aqui. Ai, ela tá vindo aqui perto. O que será que ela tá pegando, gente? Na horta. Ai, eu tô com medo. A sacola dela já tá cheia de coisa, olha. Muita coisa. Ué, por que ela tá pegando aquilo? Gente. Ué, ela tá pegando aquele galho. Ai, mas aquilo lá... O que será que é aquele negócio vermelho? Deixa eu ver o que ela vai aprontar. O que ela vai fazer? Ai, pegou. Gente, ela pegou, olha lá. O que ela vai fazer, gente? Eu não tô conseguindo enxergar. Olha lá. Ela tá comendo? Mas aquilo lá eu acho que é pimenta. Ai, meu Deus. Laira, eu tô aqui. O que foi? Ai, Laira. Ai. Ai, meu Deus, ela tá fumidando. Pera aí. Gente, a minha irmã comeu uma pimenta, cara. Ela comeu uma pimenta, gente. Laira, já tô indo. Ai, meu Deus. Laira, quero água. Pera aí. Ai, meu Deus. Ai, gente, calma aí. Calma, Laira. Meu Deus, você comeu uma pimenta, Laira. Ai, credo. Ai, deu ânsia. Deu ânsia em mim. Tá bom, Laira, pera aí. Tô água. Nossa, Laira, seu olho tá tudo lagrimejando. Tô água. Vai lá dentro, então. Mano do céu, não acredito, gente. Eu vou pegar água. Fica aí. Vai lá perto da geladeira. Gente, deixa eu ver sua boca. Ai, tá tudo vermelha. Vai lá. Deixa eu pegar e eu pego pra você. Nossa, Laira. Tem água. Toma aqui, ó. Tem bastante água. Ah, também. Ai, pera aí. Eu vou abrir pra você. Nossa senhora, eu não abri. Vem aqui, vem aqui. Toma água. Toma. Nossa, Laira. Credo. Não acredito. O que que tá acontecendo? Tá ardendo? Tá ardendo muito, irmão. Nossa, galera. Eu pensei que você ia pegar aquele legume e você ia trazer aqui pra nós. Sim, mas eu pensei que eu ia pegar aquele legume e eu pensei que ela ia comer, eu pensei que ela é fruta, mas não é. Não, Laira. Aquilo é pimenta. Gente. Nossa senhora. Ô, Laira, você não viu que era vermelho? Quando é vermelho, é pimenta. Sim, mas eu pensei que ela não leva nada. Ah, sério? E a sacola? Meu Deus. Vamos lá ver. Eu quero ver. Da Yara. Vamos lá fora ver. Cadê a sacola? Deixa eu ver o que fruta, que legume você tinha pegado. Cadê a sacola? Nossa, olha aqui no chão, meu. Olha aí, pega aí pra me ver. Será que é pimenta isso? Pega aí. Deixa eu ver se é pimenta esse treco aí. Pior que eu nem conheço também. Ai, credo. Que negócio feio, gente. Deixa eu pegar esse. Ai, olha. Solta até... Ai, que... Ai, Laira. Você colocou isso... Não, não, não pega não. Laira, você colocou isso na boca. Eu coloquei isso na boca. Mas olha aqui que eu peguei. Peguei isso. Dá essa sacola, deixa eu ver. O que é isso aí? O que você pegou? Hã? Você pegou uma folha. Laira, essa folha não é salada ou jumento. Não, é essa folha de que... Não sei. E onde você pegou? Mostra aí. O que é? Ah, eu não sei o que é isso não, bicho. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Oxi. Ai, credo. Uma pimenta seca. O que é isso? Oi? Vê se não coloca essas coisas na boca, hein? Não pode. Ô, Laira. Quando você vê alguma coisa assim, ó. Tipo, igual. Você veio aqui e viu esse pé. Certo? Então, você faz o seguinte. Saúde! Você não pode sair pegando as coisas e colocando na boca, minha querida. Não pode. Tô falando sério. Sempre quando você vê alguma coisa e você pensar que é fruta, tem que perguntar pra irmã, pra mamãe ou pro papai antes de comer. Sim, mas eu pergunto pro meu papai, né? Mas ele não tá aqui, então você tem que perguntar pra quem tá perto. Gente, vocês, galera, que vê, ó. Não põe na boca. Entendeu? Eu sei que tudo que tá aqui, você pode comer. Menos esse mato aí. O senhor não pode comer esse mato, tá? Não pode. Galera, vamos encerrar por aqui, porque a Laira acabou já comendo sozinha a pimenta, né? E que gosto tem a pimenta, Laira? Sim, um dedoço que arde, nossa, arde muito, nossa. Muito, né? Sim, eu vou sair daquele dedoço que você cortou a mim. Maracujá? Sim, eu acho que vou comer aqui de novo. Vai entrando lá dentro, então. Vamos terminar esse vídeo aqui. Tchau, galera. A Laira vai comer o maracujá, vamos lá. Maracujá também, tá? Galera, dê muito like aí, viu, gente? Eu vou comer já. O maracujá já tá aqui, né? Come o outro, né? Tem que acabar com um primeiro. Ah, não, caiu. Cuidado, vai. Vamos terminar o vídeo com a Laira, olha. Comendo maracujá. Gostoso. Gostoso? Sim. Muito bom, né? É. Tchau, gente. Tchau.